Olá, seja bem-vindo ao programa Retratos. Hoje saímos do estúdio da TV Horizonte e viemos para o estúdio da Rádio Inconfidência conversar com um dos apresentadores mais queridos de Minas Gerais. Ailton José Machado. Para quem não sabe, esse é o nome de nosso querido Tuti Maravilha. Obrigado, querido. Tuti, é um prazer estar com você. Eu também, prazer em recebê-lo aqui no nosso barraco aqui da Rádio. Eu agradeci você por me receber aqui nesse lugar tão especial. Aliás, para mim é uma situação até muito interessante, porque sempre quando eu vim aqui conversar com você, sempre entrevistado por você. Agora, se você der bobeira, eu vim entrevistado. Eu sei, eu sei. Agora, escuta, eu acho bacana aqui, cara, porque isso aqui as pessoas não sacam muito estúdio de rádio, né? Na verdade, é aqui que nasce tudo, né, cara? É verdade. É esse microfone que vai para o mundo e é nesse ambiente aqui que a gente faz a programação toda da Rádio FM. Como você disse, para o mundo todo e para todo mundo. É, exatamente. Tuti, eu queria... Eu também fiquei surpreso, não só os nossos telespectadores, mas eu também. Com esse seu nome, rapaz, de batismo, eu não sabia disso. O José, meu pai, colocou para me ficar santo. Você viu como é que eu sou santo, né? Mas você sabe que as pessoas, quando me citam o meu nome, me chamam, eu falo, é cobrança. Ou é banco, entendeu? Porque ninguém, esse nome nem em casa, nem em família. Eu achei que fossem só os seus familiares e os amigos mais íntimos que soubessem disso. Porque a vida toda, pelo menos, profissionalmente, é tuti uma vida, né? Tuti, tuti, é. Queria até te perguntar isso. Como que surgiu esse nome? Quem que deu esse nome para você? Como que ele surgiu? E tem alguma história engraçada com esse nome? Tem várias histórias, né? Várias histórias. Olha só, o nome nasceu, época de criança, brincando na rua. Aquela época, Belo Horizonte, a gente podia brincar na rua, né? Só de uma geração que as ruas, a gente jogava vôlei, colocava um barbante, esticava, ficava jogando vôlei na rua, queimada, pegador, tocando violão, Marcelo tocando. Bom, era uma turma de rua. E aí, de repente, uma moradora, que era a mais velha que a gente, chegou no portão da casa dela e gritou para a gente assim, ô, tuti. Aí nós olhamos para ela e não tinha tuti naquela turma ali. Aí ela falou, é você, Ailton. Eu olhei e falei, eu? Ela falou, é, porque eu acabei de ler um livro de um gatinho que chamava Tuti e me lembrei de você, você parece muito com um gatinho. Eu falei, ah, obrigado. Ela entrou para a casa dela, a partir daí os meninos, você sabe que é criança. Claro, criança não pode dar uma becha aqui. Ah, Tuti, ah, Tutinho. Aí pegou, aí virou Tuti, aí não teve jeito, cara. E quando é que surgiu o Maravilha? O Maravilha, pois é, aí o Maravilha já é mais tarde, né? Aí na década de 70, eu me tornei produtor de shows. Ah, nós vamos falar inclusive sobre isso. Puro acaso também, aquelas coisas que caíram, caíram de paraquedas na história. E aí nessa história, eu trazia muitos shows para Belo Horizonte e cada semana era um show. Sempre Chico Nunes, Teatro Marília, o Palácio no princípio era proibido, aí eu comprei a briga, consegui, liberaram depois. Bom, mas a maioria era Chico Nunes. E aí o que é que eu fazia? Eu fazia um release anunciando aqueles shows daquele mês. Bom, nesse mês de agosto, por exemplo, na primeira semana seria Vinícius, Moraes, Toquinho e Clara Nunes. Na segunda semana seria Chico Buarque. Na terceira seria Fernanda Montenegro. Na quarta seria Gal. Então, por quê? Eu passei a ser o representante em Belo Horizonte de dois empresários que naquela época existiam, que era o Benil Santos, que era empresário de Chico, de Clara, Vinícius, Paulinho da Viola, Toquinho, essa turma. O primeiro time. Primeiro time. E o outro empresário era o Guilherme Araújo, o baiano, que era empresário de Gal, Caetano, Luiz Melodias, Gil, essa turma aí. Aí, o que é que aconteceu? Me tornei representante deles em Belo Horizonte. Então, eles me ligavam, falavam, ó, Gal, vai estrear o show aqui, vamos ficar um mês no Rio, queremos fazer Belo Horizonte. Escolar uma data no teatro. Aí eu ia no teatro, conseguia a data, trazia o espetáculo, sem lei de incentivo, não tinha lei de incentivo. Outros tempos. Outros tempos. Eu conseguia o desconto no hotel, na alimentação, na divulgação, no cartaz de rua, chamava os amigos, fazia cola em casa, ia de madrugada colar cartaz. Bom, era essa a história. E aí, um jornalista do Diário de Minas, que ficava na Praça Ossoares, eu fui levar o release para ele, daquele mês, deixei lá para ele, Edmar Pereira, queridíssimo. Que depois foi para São Paulo e já virou estrela, trabalhou na Folha da Tarde, São Paulo. E aí eu entreguei para Edmar, falei, Edmar, estou te entregando aqui a programação do mês, com as fotos e o release. Ok, ok, tchau, fui embora. No dia seguinte, eu pego o jornal, estava a matéria com o título, Tute Maravilha, traz mais um para a gente ver. Porque Maria Alcina... Do Fio Maravilha. Exato, foi aquela semana que Maria Alcina ganhou o Fio Festival. E aí ele usou a letra da música. Que legal, gente. Então, o Jorge Benjoa tem uma parceria aí, então, com o seu nome, porque veio do Fio Maravilha. Já falei isso para ele. Já fechou com o Jorge Benjoa. Quando vai comprar Roya, eu te segui. E aí o Maravilha surgiu. Que legal. Inclusive, eu ia falar agora sobre a sua trajetória profissional, você é formada em jornalismo pela PUC Minas. E antes de se tornar esse grande, respeitado e amado e querido apresentador aqui, não só da rádio em Confidência, mas também de jornais, já teve coluna em jornal, já fez televisão, já fez um monte de coisa. O que você não fez na vida, né? Ainda faltam umas coisas. Está faltando umas coisitas. Uns beijos roubados. Opa! Isso é bom demais. Isso é bom demais. Mas aí, nessa época, antes de ser esse comunicador, você atuou justamente nessa parte da produção. Inclusive, pelo que eu soube, era uma sociedade com o nosso querido Fernando Branche, né? Produções Maravilha, né? Isso. E aí eu queria te perguntar, você trouxe alguns maiores nomes para cá, você já até citou alguns deles, né? Eu queria perguntar para você, assim, como que foi conviver com essas pessoas, né? Esses grandes nomes, esses astros, né? Da música, cada um com a sua personalidade, com o seu humor, né? Com as suas posturas. É preciso ter muito jogo de cintura para lidar com esse pessoal? Você tirava isso de letra? Como é que foi essa experiência? Cada um é cada qual, né? Então, mas eu tive grandes emoções, cara, porque imagina, todos nós tínhamos 20 anos naquela época, nessa geração toda, a gente estava com 20 e poucos anos. E aí, o que aconteceu? Alguns, por exemplo, o Gil, a primeira vez que eu fui buscar o Gil, ele veio de Veracruz, na época tinha o Veracruz, que era o trem do Rio para Belo Horizonte. E ele veio e ele não me conhecia, nem eu o conhecia, e eu fui na estação recebê-lo. Cara, eu tremia, sabe? Com a perna balança, você fica... Não é para mim, não é? O Gilberto Gil, hoje um grande amigo. E com a baixinha, com a Dona Elícia Regina, foi a mesma história, né? Com ela foi até pior, porque eu era muito fã dela, muito, muito. E nessa coisa de produzir shows, eu produzi o Quinteto Violado, e quem fazia o som do Quinteto era o Rogério, o irmão dela. Ah, o Rogério Costa. O Rogério Costa, que já virou estrela também. Infelizmente. E aí o Rogério, quando eu fiquei sabendo que ele era irmão dela, eu fazia o Bordeiro, que naquela época não tinha lei de incentivo. A gente pode ver tudo, né? Bordeiro mesmo. Deu tantas meias, tantas inteiras, o dinheiro é esse, vamos dividir, paga o teatro, paga o hotel, paga a alimentação, paga a passagem. Sobrou quanto? Nada! Outro dia eu e Gal, a gente riu disso, outro dia na Bahia a gente se encontrou, e a Gal falando, eu adorava aquela época. Eu falei, era divertido, cara, porque não sobrava dinheiro. E foram os melhores momentos da música popular brasileira, né? Da década de 70, né? Nossa, foi uma maravilha. Estava todo mundo surgindo no embalo dos festivais, né? E aí a baixinha, só fechando a história da baixinha, o Rogério, eu acabava o Bordeiro, via quanto deu, deu aquela merreca de dinheiro, eu pegava o dinheiro, colocava no bolso, ou numa bolsa que eu tinha bem hippie, cheia de franjas, colocava dentro, ia correndo, sentava, coloquei um banquinho do lado do Rogério, a mesa de som aqui, o show acontecendo lá no palco, eu sentava do lado dele, cara, e ficava, Rogério, como é que é a sua irmã? O que é que ela faz? E ele, Tute, eu estou trabalhando. Bom, resumindo, aí ele foi embora, passou o quê? Uns meses, ele me liga, ele levou meu telefone e tal, ele me liga e fala, Tute, que é Rogério Costa, é o seguinte, eu agora estou trabalhando com a minha irmã, porque até aquele momento ele não tinha trabalhado com ela, porque ela tinha um empresário, o Marcos Lázaro, e ela estava largando o empresário, largando o casamento, mudando de vida. E aí chamou o irmão para trabalhar, fazer o som dela. E aí o Rogério falou, Tute, eu agora trabalho com ela, e ela quer ir a Belo Horizonte, falei de você, ela falou para você arranjar uma data aí, quer fazer um recital exclusivo para Belo Horizonte, falei, olha que maravilha. E aí, claro, fui correndo no teatro, consegui a data, e aí ela veio e foi aquela história, uma química louca, porque ela chegou, eu conto isso para todo mundo, Pampulha, não tinha confins, Pampulha, área de desembarque, eu sem plaquinha nenhuma, dizendo sou o Tute, nada disso, esperando, mas falei, Rogério vai ser o primeiro a descer do avião, me apresenta a ela. Não, cara, Rogério foi o último. Ela desceu primeiro com o cumpadre, com o César, veio andando assim no aeroporto, e eu na sala de, esperando, na sala de desembarque, de desembarque, ela só olhou assim, tinha um monte de gente, me apontou e virou para o segurança e falou assim, deixa aquele ali entrar, ô Tute, vem cá. Quer dizer, ela já sabia como, mas eu era uma, eu tinha um cabelo enorme, cacheado, aquela coisa, ela sacou, me chamou, falou, me ajuda aqui, muito prazer, tal. Aí depois chegou o Rogério, eu tinha um Fusquinha, coloquei ela dentro do Fusquinha, com o cumpadre, as malas, aluguei uma Kombi, na época era Kombi, coloquei os músicos, os equipamentos, mandei para o teatro, fui levá-la no hotel, chegou na porta do hotel, disse as malas, falou, não, você vai ficar aqui no hotel, porque, você vai me ajudar a tirar as roupas das malas, pronto, aí a química. Agora nós vamos interromper brevemente a conversa, porque nós temos muita coisa para poder falar ainda, então não saiam daí que tem muito, vamos fazer vários programas aqui, porque esse rapaz tem casos demais, mas a gente volta ainda falando um pouco dessa ligação, desse seu encontro com a Elis, tá bom? Então não saiam daí, a gente volta já já.